Uma ação constitutiva tem como finalidade a criação, modificação, ou extinição de uma relação jurídica ou de um Estado. Acontece, por exemplo, quando, em um processo, um ato jurídico é anulado. A ação constitutiva pode ter efeito retroativo ou não. As ações constitutivas podem ser positivas quando criam uma relação jurídica, ou negativas quando extinguem um ato jurídico. Uma sentença estabelecida por uma ação declaratória tem como objetivo declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, enquanto a constitutiva não se limita apenas a declarar a existência ou a inexistência dessa relação, mas também criá-la, modificá-la, ou extingui-la. São ações constitutivas as que visam, por exemplo, a anulação de um negócio jurídico, quando esse apresenta algum erro, do ou coação, como os vícios de consentimento, vícios sociais, como a simulação ou fraude ou uma separação judicial litigiosa, quando extingue-se a sociedade conjugal. Se gostou do vídeo curta, compartilhe que seus amigos também podem gostar e inscreva-se no canal para ver outros vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.